A modelo Yasmin, a atriz Bruna Marquezine e a designer de moda Sasha Meneghel foram algumas das famosas que estiveram na festa de uma famosa marca de roupa que rolou na disco. Na noite dessa quarta-feira, em São Paulo, Yasmin que está solteira e cima após o fim do seu casamento com Gabriel Medina, apostou em uma segunda pele de estampa de um sinha transparente e deixou sua lingerie à amostra. Para completar o look, ela usou um cinto, botinhas de salto alto e jaqueta de couro. Já Bruna usou um vestido de cor mostarda com estampa de animal print, mas de zebra. Enquanto Sasha usou um top, mas sem alças geométrico, calça de couro e um blazer cor de rosa. Nomes como a modelo Mariana Goldfarb, o cantor João Figueiredo, marido de Sasha, a influencer Jade Magalhães, a influencer Rafael Kerman, o casal Sinalder e João Guilherme e a dupla Ana Vitória também foram nomes que estiveram na festa. Agora deixa seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.